Pessoal, ganhei esse radinho aqui de um amigo, nunca tinha visto essa marca Izumi e ele me deu esse errado aqui porque ele já ganhou de um outro colega, ele parou de funcionar ele é três faixas, fabricado no Brasil e o que eu percebi, ele está com alguma coisa solta dentro, ele sofreu uma queda se for reparar bem, você vê que o display aqui do dial, ele deu uma recuada para dentro para ver que ele saiu um pouco fora, não está funcionando a gente liga ele, ele não está funcionando já deu para perceber que o suporte da pilha quebrou, a gente vai ter que já tentar colar ele aqui e não conseguiram, então a gente vai ter que fazer uma colagem dessa peça ali dá para ver também que essa peça aqui foi adaptada, vou dar uma geral nela também e fora isso parece que está tudo ok, preciso dar uma olhada como é que está a placa por baixo tem umas bobinas diferentes, estão vendo vamos dar um trato nessa chavinha aqui também bom é isso aí, eu já volto já com o vídeo dele reparado bom pessoal, agora depois do reparo, eu fiz uma boa limpeza nele o problema dele, o problema dele era na chave do liga-desliga eles adaptaram a chave lá e a solda não pegou legal no contato do liga-desliga do potenciômetro então, só foi ver que não estava chegando os 4,5V ali no circuito já deu para deduzir que era a chave aí só foi dar uma lixadinha e ressoldar e voltou a funcionar de novo eu não tenho, eles são 3 pilhas médias 4,5V né como eu não tenho essas pilhas, eu vou usar minha fonte ali ó, já está ajustada em 4,5V vou usar um adaptadorzinho aqui ó, vamos lá bom, beleza São Paulo, telefone 9 então, agora, 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 agora agora, agora, agora agora, agora, agora essa foi o 4, confio, enfim, 27 anos obrigado, obrigada pela sua participação hein, meu querido sim, claro ou o Dudu, ou o Diego, né melhor, e sou os Portolândiava Bom pessoal, aqui é o FM Sem novidade Eu vou pular aqui ondas médias Pelo horário agora A gente só vai conseguir as estações locais Eu já vou direto para ondas curtas A ondas curtas dele vai de 25 metros Até 62 Mas devido também ao horário A propagação, ela vai estar mais aqui Acho que nos 41 E aí 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 Pela Pela idade do rádio E pelo estado que ele estava Eu me surpreendi com uma das curtas dele Esse horário que a gente está aqui agora, 17 horas Ele está... Tem uma sensibilidade muito boa esse rádio Eu encaixei de novo aqui Aqui ó O acrílico do display do dial né Estava com aquela folga aqui ó Dei uma boa limpadinha dentro dele E reencaixei e colei novamente A antena não é original Eu vou ter que trocar ela mas No momento eu não tenho ela aqui Então eu deixei a cada mesma que estava Aqui ó São três... Três faixas Três bandas E é isso aí pessoal Rádio chique Voltou a vida Valeu E aí